Dia 10 de junho, quem foi assistir futebol no estádio da Boca do Lobo em Pelotas, foi surpreendido com cenas de violência e vandalismo. As janelas ao fundo são do vestiário que estava sendo ocupado pela equipe do Internacional de Santa Maria. De repente, começa um quebra-quebra. Barulho de vidros, pedras são arremessadas. E em seguida, a correria do grupo de torcedores do Pelotas para dentro do campo. Tudo aconteceu logo após o final da partida, no dia 10 de junho, válida pela semifinal da divisão de acesso. Para quem esteve lá, foram momentos de muito medo e pavor. Foram momentos de pânico, de pavor, de insegurança e de impotência. 30 pessoas foram obrigadas a se refugiar dentro do vestiário, enquanto uma turba de mais ou menos 30 torcedores de Pelotas arremessavam pedras e paus, quebraram todos os vidros. E se alguns jogadores, comissão técnica, segurassem a porta da entrada do vestiário, eu não sei o que tinha acontecido. Dentro do vestiário, ele conseguiu registrar também estas imagens que mostram a tensão vivida pelos atletas, sem ainda poderem sair do local. Um jogador do Inter foi atingido pelos estilhaços e teve ferimentos leves. A direção do Inter já mandou para a Federação Gaúcha de Futebol todos os materiais com as agressões, fizeram um boletim de ocorrência e encaminharam denúncia ao Tribunal de Justiça. Isso aí a gente não esperava, ainda mais de uma cidade como Pelotas, que respira futebol. Não bastassem as agressões, o time de Santa Maria ainda teve materiais furtados. A equipe estava passando o material para fora, quando o pessoal estourou o portão lá e tivemos que botar o que deu tempo para recolher o material. E isso foi comprovado através de um outro vídeo divulgado recentemente nas redes sociais, com torcedores do Pelotas colocando fogo no uniforme do Inter. Em nota oficial, o Inter cita que repudia veementemente o roubo e a posterior queima da honrada camiseta, que por tantas vezes representou o Estado além das fronteiras. E afirma que este grupo de torcedores apagou com chamas o respeito construído entre o povo gaúcho. Em nota oficial, a direção do Pelotas lamentou o ocorrido e disse que foram surpreendidos pela ação de delinquentes travestidos de torcedores e que frequentemente estão sendo vítimas da ação de marginais tentando manchar a imagem do Pelotas. E hoje no final da tarde, a Procuradoria da Justiça Desportiva interditou o estádio da Boca do Lobo em Pelotas. A decisão deve se manter até o julgamento do processo.